Olá pessoal, hoje eu desenho pra vocês aqui a edição do jogo Doom 4th Edition pra Playstation 4 Essa aqui é uma edição americana, né? Eu vou colocar o link da onde eu comprei na descrição do vídeo Então aqui no Versa, aqui os índices que acompanham, né? Aqui na frente, aqui, não sei se vai dar pra ver, mas pra pegar Tem esse hot stamp aqui do nome do jogo, né? Tá em alto relevo, né? Então eu vou abrir ele aqui Pra cá precisar do estilete, acho melhor, né? Vou abrir aqui Vou abrir aqui Aí ó, vem com essa luva aqui Vou abrir aqui Então aí o detalhe da outra caixa, né? Vamos abrir aqui agora Então as instruções aqui da estatueta, né? Vamos tirar aqui Então o primeiro item aqui, ó Então o primeiro item aqui é o steelbook, né? É o steelbook fosco Aí esse aqui tá em baixo relevo, né? O nome do jogo aqui Vamos botar aqui Motor pagando o 6 on pass Um código de DLC, né? Propaganda aqui do jogo, né? E aqui o disco do jogo E também tem a parte interna aí do steelbook Aqui em vai escraínchety aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, o nome do jogo aqui, né, vou tirar aqui, vou usar o pôr, então tá aí, a estatueta, né, ela é feita de resina, bastante detalhada aí do Revenant. A base dela aqui é uma turbina, né, o fabricante é a Triforce. E vem com embaixo aqui o compartimento pra colocar as pilhas. Na parte de trás dela aqui tem o botão de liga e desliga, né, ligando aí, acende uma luz aqui e a turbina começa a girar. Bem legal, a iluminação dela fica muito legal, então tá aí, vamos pôr de lado aqui, então curte, compartilha, coloca nos favoritos, me insere nas redes sociais que tá aparecendo em algum lugar aí, espero que vocês tenham gostado, então é isso aí.